A cidade de Ipanema, localizada no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, registrou o novo recorde de maior queijo padrão do mundo, com 2.780 quilos, durante a 14ª Festa do Queijo, o mais importante evento do município de Ipanema. A cidade de Ipanema, no Vale do Rio Doce Mineiro, registrou o recorde de maior queijo padrão do mundo. A marca de 2.870 quilos foi alcançada durante a realização da 14ª Festa do Queijo, maior e mais importante evento do município. Ainda durante o evento, os produtores locais também superaram os recordes de maior doce de leite, maior queimadinha e, pela primeira vez, do maior pão de queijo feito no planeta. As novas marcas registradas substituem os resultados obtidos no ano passado e que já pertenciam à cidade. Todos os produtos foram pesados e auditados por representantes do livro dos recordes. A empresa Laticínio Dois Irmãos produziu o maior queijo do planeta usando 28 mil litros de leite, a fim de quebrar o recorde do ano passado com utilização de 26 mil litros. A expectativa era que o peso do queijo ultrapassasse os 2.700 quilos atingidos em 2023 e a meta foi alcançada, a peça passou de 2.800 quilos. A fábrica de doces Inhá-Nair é a responsável por confeccionar, desde 2013, o maior doce de leite do mundo. Neste ano, para superar a marca anterior, foram usados cerca de 2.500 litros de leite e 700 quilos de açúcar. O resultado foi que o maior doce de leite do mundo pesou 1.210 quilos, superando 1.070 quilos do ano passado. Um outro produto, tipicamente mineiro, também entrará no livro dos recordes neste ano. O pão de queijo de 4,3 quilos, feito pelo salgadeiro Heraldo Borelli e a esposa dele foi considerado o maior pão de queijo já produzido no planeta. Pela primeira vez, a iguaria do nosso estado teve destaque na festa em Ipanema. Para mais esperamento, Então, vamos lá.